Tu, tu, tu de glocada na pitada, fuzil de pente alongada Piranha rende pra nó, porque nóis tá sempre trajada Com a pelinho disfarçada, e nóis fumando um baseano Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberada E tão tomando, mano, só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na boceta safada Tô tomando, mano, só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na boceta safada Tô tomando, mano, só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na boceta safada Tô tomando, só botado ao concentrado Tô tomando, mano, só botado ao concentrado Tô tomando, mano, só botado ao concentrado Nós é o terror do inimigo, dela nós é o preferido Só o menor conceito, só corre bem-sucedido É só glocada, toma, tchau sem compromisso É só Glocada, toma, tchau sem compromisso É só Glocada, toma, tchau sem compromisso É Vapo, Vapo e pente fino, o DJ Braga é liso É Vapo, Vapo e pente fino, o DJ Braga é liso DJ Braga, caralho é do ar, que é só da portaria em São Paulo e em todos os cantos do Brasil DJ, DJ Braga Tô de Glocada, adaptado, fuzil de pé te alongado Piranha rende pra nó, porque nó tá sempre trajado Com a pelinho disfarçado e nó fumando um baseano Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Então toma, 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 só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na boceta safado Então toma, toma, só botado ao concentrado Só o Ciclope aplicando na boceta safado Então toma, toma, vem, 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 vem DJ, DJ Braga